Seguinte, deu certo, né? Deu certo? Já mandei um lomba lá. Vai cair o C. É educado, viado. Lembra de mim quando você for educado, viado. A gente tá no plano. Aí eu tirei um... Mano, você tá no fundo, certo? Sim. Então é o seguinte, eu paguei 10 mil reais pra você. É, mas não fica pronto. Você abre esse bocão e daqui a pouco alguém escuta aí. Não, beleza. É o seguinte, rapaziada. Pra quem não tá sabendo, mano, o Boto, ele manipulou a roleta pra mim, tá ligado? Pra quem não sabe, ele, mano, manipulou da temporada passada e ele foi o rei do gado. Pois é, porra. E aí, teve um certo dia, ele me ligou e falou, Léo, quer que eu manipular a roleta pra você? Mano, falei, quero, tá ligado? Eu quero, mano, eu quero ser o rei do gado. Mano, se você não viu, olha aí. Fala comigo, bebê! O que você tá fazendo? Ó, tô fazendo o que você me pediu. É 10 mil, né? Hã? Hã? 10 mil! 10 mil? 10 mil? Não, mas não é tudo pra vocês, ô. Eu vou adulterar agora. Roda pra ele ver como caiu do Léo. Roda, não, não vai rodar. Roda! Roda! Roda, roda, roda! Roda, roda, roda! Roda, roda, roda! Roda, roda! Aí, tá perdendo a força, tá perdendo a força. Tá perdendo a força. Ah, minha mulher tá me ligando, já desliguei. Caiu, caiu! Não, 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 não. Deu certo! Verdade, bê! Roda de novo! Roda de novo! Ele não tá com tudo, vai, Leandro, ele não tá... Não, eu tô falando sério, ó. Olha o tempo... Olha a minha mulher desgraçada ligando toda hora. Vai lá, roda, tá rodando, ó. Olha lá, viado. Roda, 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 roda. Caiu. Você vai ser o rei do gado, filho. Mano, e eu acabei de chegar aqui na fazenda e fiz o teste, mano. Eu rodei e todas as vezes caiu com o meu nome. Então, boto, bem certinho. Imagininho, mano. A gente... Mano, se eu não cair e eu de rei do gado, você vai dormir no quarto principal aqui em cima, mano. Você, aqui sim, é nóis, pai. Eu e você tá junto. Mano, aquela segunda temporada que eu te trolei, mano, esquece. Eu nem lembro mais. Aquilo lá foi brincadeira. Aquilo lá, tá ligado, né? Ah, já passou. Nada a ver. Já passou. Tipo assim, mano, eu vou ser rei do gado, você vai tá comigo. Fechou? Vai dar certo. Vai dar certo, já. Dez mil na conta, só que tu podia dar mais uns dois milzinho, né? Dois mil? É, porque o longo da precisão. Mano, se eu se cair no anômer, eu te dou mais... Fechou, então. Fechou. Beleza? Fechou o futebol com você. Rapaziada, só esperar aí que vai dar liga hoje. Vai dar boa. Vamos rodar a roleta do rei do gado e vamos ver se eu vou conseguir ser rei do gado. Mano, eu paguei dez mil reais pra isso acontecer. Doze? Não, dez. Você não vai dar dois, mais dois? Não, aí tem que esperar cair. Não, mais doze? Doze. Doze. Mano, vai ser doze mil reais pra eu ser rei do gado e vai ser muito massa, mas eu não quero mandar... Mano, eu já tô até vendo o chapéu dourado na tua cabeça. Viagem. É isso que eu quero. É disso que eu tô falando, rapaziada. Então bora lá, que daqui a pouco já vai começar a rodar a roleta. E os moleque tão tudo ali, né? Então a gente bora. Ô, Tietê. Seguinte, mano. Hoje eu quero mostrar pra vocês como que funciona o site da Blaze. Muita gente me pergunta e tem curiosidade de jogar. Então vem comigo que eu ensino no caminho, mano. Primeiramente, você tem que ser maior de 18 anos, jogar com responsabilidade, fechou? Segundo, você tem que vir aqui no primeiro link na descrição do vídeo, já fazer seu cadastro usando o meu código, que é LEO2022. Ah, pra que é isso, Leo? Pra você ganhar um bônus de até mil reais e também 40 rodadas grátis, fechou? Quer ganhar esse bônus top? Usa meu código, que é LEO2022, e vem com a Blaze, mano. Primeiramente, você vai entrar aqui no site da Blaze, papum, pirulito, pão doce. Vai bater de cara com o menino Ney. Eu já tô com 7 mil na minha banca e 350. E, mano, se você não tiver dinheiro ainda, só clicar em Depositar. O depósito é bem rápido, é pelo Pix, e o depósito mínimo é de 20 reais, demorou, rapaziada? Então, mano, colocou dinheiro na banca, já caiu aqui, já quer jogar? Então vem com o pai, que o pai vai ensinar, mano. Hoje a gente vai jogar o Crash 1, é meu jogo favorito aqui na Blaze, mano. Eu gosto demais de jogar Crash 1, e vocês vão ver o porquê. Aqui na quantia eu já vou colocar aqui, ó, 2 mil reais, que hoje a banca do pai tá alta. Então bora lá, rapaziadinha, já começou aqui, então, o jogo. E como que funciona, mano? Não tem erro. Mano, tá subindo aqui o gráfico, certo? Quanto mais sobe, mais minha grana multiplica. Esse número aqui no meio, ó, é o multiplicador dele. Então, mano, já tá em 2x, eu ganhei 4.500 reais. Mano, se for pra 3x, eu vou tirar, mano. Eu vou tirar uns 6 mil reais, ó. 6 mil reais agora, rapaziada. Vamos deixar até 4x, mano. Bora, bora, bora. 4x eu arranquei. Sim, rapaziada. Esqueça tudo. É assim que se joga na Blaze, entendeu? Enquanto o gráfico tá subindo, você tá ganhando. Se o gráfico parar de subir, o jogo crachar e você não tiver retirado, você perde. Como eu ganhei, eu já tô com 13 mil na minha banca. E, mano, pra sacar é mais fácil do que jogar, mano. É só você clicar aqui, ó, nesse bonequinho aqui, clicar em sacar. O saque é feito pelo Pix, mano. Como vocês tão vendo aí, é só você colocar o seu Pix certinho da sua conta bancária que já vai cair rápido demais pra você. Fechou, rapaziada? E lembrando que a Blaze também tem um suporte de 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida de algum jogo. Eles podem tá te ajudando aí também. Fechou? Mano, o melhor site que tá tendo pra você jogar e se divertir, de confiança e qualidade. Então vem com a Blaze, não perde tempo. Fechou? Chama, papai. Chama, não. Convoca. Ó, o primeiro que vai sair aqui é o Rei do Gado, meu. Mano, é eu. É eu. Vamos escolher o Rei do Gado. É em três. Eu paguei 10 mil pra mim sem o Rei do Gado. É agora! É agora! É agora! É eu! É eu! É eu! É eu! É eu! O ô! deptho! O que é, é, oi? É pointo! É, bot! Sekol repair! É, boto! É nóis, boto! É nóis, boto! É nóis! A boleta tá funcionando aqui. Meu Deus! Ah, boa. Meu jovem, que me calma. A gente tá assistindo isso. É a Dani, mano. Nossa, eu sou sério. Isso que falou, cara. A gente percebe que é a família... Mano, eu frugui o outro. Eu fui o próximo, mano. Viu, Garcia? O... A liderança é nossa, né? Daniela, uh! Ah, Deus. Aê! Calma, tem mais dois ainda pra esquecer. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Obrigada, meu Cícero. A Dani vai colocar... O que agora? Ela é rei da gada? Rainha. Rainha do gado. Rainha do gado. Parabéns, Dani. Mor, nós manda... Chama. Nós manda e desmande tudo, mor. Nós dois. Só caiu a parte mais feliz pra mim. Tem um banheiro com água quente. Amém! Aí, ó. Vamos para o capataz? Vamos! Sabe quem vai ser o caseiro? Que vocês estão ferrados na minha mão, hein? Também que vocês são Bruno. Calou. Capataz! 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 Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai, agora vai. Tá rodando, tá rodando. Vai, vai. Vai, vai, vai. Melhor capataz! rapaz! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não. Calma! Não, não, não. Capataz! 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 Chame o papataz! Que droga! Coleta miserável! Meu Deus! Não! De novo! Puta merda! Essa farinha é muito unida! Canta cansado de cantar gato! Dá pra onda, pessoal! Azee! Ah, mano! Esses caras são muito sortuais! Eu vou lá pra casa do caseiro já! Vamos devolver meu dinheiro! Calma que agora eu tô mal! Eu não queria, mano! Vamos mesmo pra caseiro! De novo, mano! Caralho! Caseiro! Caseiro! Ah, meu Deus! Você não pode ser o caseiro! Se eu for caseiro, eu fico longe da Dani, não! Ô, Dani! Caseiro! 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 Ah, eu sou eu já! Passa longe do Coronado! Passa longe do Coronado! Não chegue em mim, mano! Roda rápido! Roda mais! Caseiro! Caseiro! Eu não quero ser o caseiro do meu! Eu, 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 eu! Coronado! Coronado! Não, gente! Eu, 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 eu! Passou o meu! Isso! Isso! Nem deu! Isso! Só de família, né? Só de família! É! Mas deu uma família! Isso aqui, mano! Foi a família! Eu, você no cano! Isso é Xuxo! Isso é igual eleição! Rapaz, do céu! Mais uma vez, uma temporada sem eu. Eu vou de pião, rapaziada. Pião, mano. Ô, boto. Eu me deu errado. Como assim, boto? O mano falou que o Renato tava mexendo na roleta. Quer mais me devolver mais dinheiro? Não, dinheiro não. Você devolver mais dinheiro? 10 mil reais. Foi pago pelo quê? Pelo trabalho. Não, acho que não. Não funcionou? Não. Não, ué. Pera, o Renato, ele mexeu na roleta. Tinha que caiu três vezes a Dani. Mano, foi do lado do meu. Foi do lado. Eu acho que o Renato viu alguma coisa e não mexeu no bagulho. E agora eu vou dar a minha primeira roleta. Não, droga. Ô Dani, mas é amigo, né? É amigo. Ah, agora é assim. Beleza. Mano, eu não fiz nada que você tinha que ter. Agora, parceiro, o pau vai torar. Ah, eu tô tão feliz. Não, vem cá dentro. Vai ser amigo, brother. Eu sou amigo também, né? Eu sou o cara que mais faz coisa nessa fazenda. Você lembra? Porque eu não esqueci de nada. O quê? Você toda hora que vem fumar narguilha, você é errado, El? Se eu fosse você... Você vai liberar o narguilha, né? Não, de verdade, mano. E não vai ter nem de noite. Nem de noite. Eu não fumo. Obrigado, tô lascado nessa temporada. Eu tô lascado nessa temporada, mano. O quê que eu vou fazer? Nossa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. eu posso eu posso fazer eu vou escolher eu vou escolher o meu primeiro tá eu vou escolher o e agora é o seguinte quem sobrou foi leonardo eu tô saindo eu não posso ser escolhido então pode eu já dormi eu já dormi sim eu não quero dormir eu não quero dormir eu não quero dormir eu não vou parar na sua cara para para as costas pela primeira vez temos alguém justo aqui parabéns eu dormi na obra do céu agora eu acho que eu posso eu acho que em breve eu acho que em breve não que a segunda temporada os cara roubava minha arma o tempo todo para falar que eu não cuidava mesmo tá deixa eu dizer quantas pessoas cabe aqui em cima e você pode escolher uma pessoa então eu vou fazer leon para você nunca ter dormido aqui em cima é seu valeu eu vou puxar saco e agora é o seguinte começo do jogo tem duas vagas no quarto com eles e eu vou vocês até amanhã para vocês conseguirem me convencerem a estar no quarto tem como eu convencer o quarto mais uma do que eu estou você e coro não está só fiz duas vagas nossa seu namorado nada eu tô dormindo comigo no ru isso vai estar eu já nem tava no meu quarto tá louco é assim todo é você pode tentar mais caralho eu tô no quarto top hoje você também isso eu posso você eu nem tava na casa Então, tem que ficar bravo pensar nisso, né? Olha, eu assino em qualquer lugar pra dormir. Eu também não tenho caô, não vou puxar o saco de ninguém. O que tiver que botar no lugar com o cavalo, com o cavalo. Então, bota aqui com o cavalo. E é o seguinte, gente, o pessoal aqui foi bem de educação. E o bagulho vai ser louco comigo. Aqui vai ser corretada e eu já vou falar um negócio. A partir daqui dois dias, que é o tempo que eu vou fazer um negócio, vai ter aula aqui todo dia de manhã. Então, vocês separem duas horas do dia do que a gente vai treinar. Aí! Vamos ganhar com a voz! É o seguinte, eu sou com o professor de cavalo e todo mundo aqui vai fazer aula. Aê! Por que eu tô dando palma pra ela? Porque eu não sei andar de cavalo. Ela vai aprender a escrever aula. Bate palma. Você não manda em mim? Eu sou capotado. Você não manda em mim? Você não pediu, pode? Você não. Bate. Mano, é isso. Então, conclusões. Léo e Coronado que nunca dormiram aqui. Bota o nosso guarda aí, então. Vem! Vem! Agora o que você vai escolher? Ah, peraí, vem! Onde você vai escolher? Tem que pensar muito bem nisso, né? Eu quero conversar com cada um, ver a responsabilidade de cada um. Então, eu sou o peão ainda, pô. Você é o que pode te escolher. Quem é o que escolher, então não tem a chance de subornar você. Não, eu tô falando. Você é o peão ainda. Depois, de verdade, o moleque vai ver como que é ruim lá embaixo, não. Eu acho que eu não esqueço. Tem mesmo, André, que tá... Não tem como alguém já arrumou aqui no chuveiro. 80 mil vezes, pode. Mano, passou o colo naquele chão. Agora eles vão ver. Ó, esse quarto é seu e do Coronado. Mentira, hein Coronado? Eu tô falando, eu queria ir se tratando o vosso justo pra morrer. Mano, o dia que eu morrer do gato, você vai ficar as minhas correntinhas ali em cima. Quanto é mais caralho? Aí, ó. Mas tem chuveiro que é, gente. Caralho, cara. Liga, 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 chuveiro. Vamos lançar todas essas bagunças dele aqui que ele já deixou aqui, ó. Ah, mano, muito massa o quarto, rapaziada. Não é querendo desmanecer o quarto lá de baixo, não. Mas, mano, esse quarto aqui era meu sonho, mano. Eu queria mais ser educado batendo o quarto aqui. Nossa, mano, muito top. Ah, Dani doutrou, velho, juro. É que eu nunca fui, mano. Nunca dormi, tá ligado? Nunca... Não, eu vou deixar você aí que eu vou lá ver meu quartinho. Vai lá, Dani, brincando. Ó, lembrando, vai chegar mais duas pessoas, mas eu tenho que testar, porque eu acho que eles foram muita falta de educação. Não, fechou. Não, eu não conheço. Não, eu não conheço. Eu não sei. É, estou aqui. Mas esse pessoal aqui comigo, Dani? Um quarto. Ok? Ô, escolhe quem não arranca, quem não arranca. Ah, viado. Olha, eu nunca fui nesse quarto. Não, eu também não. O quarto aqui é perfeito. Gente, de verdade, mano. O tamanho desse quarto é a casa dela lá de baixo. É. Mano, o tamanho desse banheiro, você é? É, água quenta, Dani. Mano, água quentinha aqui, mano. É, sim. E aqui, ó, é só fechar o box lá, ficar tudo molhado. Lembra o fato do bagunço que eu vou fazer? Ah, não tem certeza. Aqui ainda vai deixar tudo organizado. Tudo organizado. Não, não morou. Rapaziada, vocês aí tem, mas todo mundo que gravar esse quarto, mano, sempre vai estar limpinho, bonitinho, né? Vai deixar tudo organizado. Coisa boa, vai ter regra aqui. Vai ter regra aqui no quarto, galera. Ah, mano, muito top, velho. Ô, a Dani, ô, de verdade mesmo, a Dani foi tão massa, mas tão massa comigo, que eu ia fazer, tipo assim, vídeo já acendendo o narguilho, porque eu acho que ela não vai deixar, mas eu acho que eu não vou fazer isso não, mano. A Dani foi massa. Só se for uma atragenzinha, né? Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Mas, mano, a Dani, olha, rei do gado foi 10. 10, 10 barra 10. 10 foi top, tá ligado? Agora, mano, o que eu quero é saber se o Boto vai devolver os meus 10 mil reais, tá ligado? Os 10 mil, mano. Eu paguei 10 mil reais pro Boto pra mim ser rei do gado e não foi rei do gado, tá ligado? Então eu vou pegar o meu dinheiro de volta. Ah, não. Você aí, agora fica aí sozinho, otário. Fique sozinho, tô coronado aqui, ó. Vai lá embaixo com o seu monte de capa de sei que lá o quê que cê tem. Mano do céu. Gente, então é isso. Eu vou pegar minhas coisas do Dodihan, colocar aqui pro meu quarto. Pegar essas bagunças, jogar pra fora, não sei de quem que é. E... Chama, papai, que hoje a vitória chegou. Rapaz, levou um fumo da Dani, fez um pio. Mas tá lá no canal dela. Falou pro seu... Ô, Thiago, vai pegar essas coisas aqui do meu carro. Vai na sua boca. Vai logo. Vamos tirar as coisas aqui do carro. Eu tenho que pegar minha bota, mano. Senão a Dani vai rasgar o meu tênis novinho. É, porque não tem como andar de bota ali de moto. É, eu vim de moto. Eu falei, Dani, eu vim de moto, Dani. Pelo amor deus. Calma, acabei de chegar. Ela vai trocar agora. Eu tô indo, Dani. Pelo amor deus, tô indo. Mano, a Dani quase rasga minha bota e o Renato é fissurado em rasgar roupa. Vou colocar essa bota aqui antes que eu vou levar o marretão já. Deixa eu colocar aqui e agora eu tenho que me apresentar pra Dani porque ela falou que queria ver eu de bota. Bora. Eu acho que o Renato tá tentando comprar Dani com alguma coisa pra ele ficar lá no quarto. Tomara que não. Tomara que ele não fique. Eu vejo o fundo da Dani. Tava sem bota. Agora eu tenho que mostrar a bota pra ela. Ela falou, vai agora colocar a bota, vamos rasgar seu tênis. O Renato já tava assim, velho, com a fatinha. Já pra rasgar já. Ele já tava com a fatinha já, velho. Tem meu botão já hoje. Tô com certeza. Oh, você tá aí. Mas é verdade, eu coloquei a bota. Ela falou pra mostrar, eu tô aqui mostrando. Ele tava de shorts, daí agora eu esqueci minha calça. E o Gui me emprestou. Vamos. Vamos, amigo. Vamos. Tô tentando. Vamos, vamos. Amigo. Amigo. Eu tô aqui pra te proteger, irmão. E eu? Você? Eu só quero o seu respeito, mais nada. Eu não sou um otário então. Não, você me chamou de otário. E você chegou aí e falou. Não, eu falei, quem é o otário? Você falou, eu sou otário e Dani. Eu falei, quem é o otário? E aí você falou, você. Tá bom. Ó, vocês dois, já quero dar a letra sobre o narguile. Isso. A partir de hoje. Não, Dani. Volte a não pôr. Não, peraí, peraí. Calma aí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Uau. Vocês tão vendo isso aqui? A partir de hoje, o narguile é liberado depois das 6, mas durante um dia sim e um dia não. Aê! Eu sou dê narguileiro. Meu prefeito. Que que é? A gente vai ganhar. Vai conseguir mudar sua opinião. A Dani, mas tem uma controvérsia. Por enquanto não. Hoje pode. Hoje não. Hoje a gente vai fazer... E se for pego fumando? Pegou. Pegou fumando. E se eu souber delatos, eu tenho parede para pintar e eu vou dar prazo de 24 horas para pintar e ser feita. Eu tenho muita coisa pela Fazenda. Então, assim, eu respeitei todo mundo no Rei do Gado E agora eu quero ser respeitada Eu não fumo se eu usar as drogas Então é isso, meu amigo Então, a partir de hoje, um dia sim, um dia não Tá triste, Léo? Por quê? Porque eu não quero, mano Não fuma, ninguém fuma Você fuma? Um dia sim, um dia não inteiro? Tipo, nem à noite, não? Não, nem à noite Caralho Um dia sim, um dia inteiro, então Um dia sim, todo dia, toda hora Um dia sim, que horas daí? Ah, não, aí vem mancada Não, se reclamar, eu vou pegar os narguilhos E vou esconder aqui no meu quarto e vou trancar O dia sim é depois das seis? Isso, depois das seis E o dia não é nem uma hora, nem um momento Nem um momento Isso Que que é isso, então? Que que é isso? Caralho Caralho Mentira Não, é só desço Mão, tirei Você quer guerra? Migo que é só amigo Eu quero ser amigo Existe, é o seguinte Dentro da propriedade Blackstone, a Dani tem soberania Porém, que eu saiba, a fazenda do Adriano não é da Blackstone Não Lá tem tomada Lá tem E lá é só te levar Só levar lá Leva pra lá Todo meio dia, né? Come Ah, vamos lá ver Eu só vendo Nem vou pra lá Vou treinar Vou treinar Treinar Ademia Uma horinha Rapidinho Só que se ela ficar sabendo Ela vai lá E aí você vai ter que pintar a parede Porque eu vou fugir muito bem Eu já vou sentar saiu onde a minha rota de pulga Quando eu ver o carrinho dela vindo Ah, é pescado? Ah, rola o muletão Vai, muletão Eu tô planejado, eu quero estar em algum grupo Ó, vamos aqui então Vem aqui E eu vou fazer assim Então eu vou lá e eu construo uma tabacaria pra nós Fechou, velho Mano, é tabacaria escondida E aí o que a gente vai fazer? Se a Dani chegar, nós deixamos o Bruno pra trás, pegamos o mulet dele e... Não, você fuma... Fumante, eu fiz Isso Chama Arguilheiros de plantão Sabe, mano, você vai falar escondido, né? É, tipo, dia 5 e depois da 6 O dia não é nada Não pode nada Você tá doido? Vai ficar maluco Tipo assim, mano, é o nosso lazer, tá ligado? A gente, nós, dois, dois, um moto rocha Fica lá conversando Ah, a Dani tá tirando já Ah, eu já voltei, já voltei a querer fazer o trabalho com ela Mas não tem necessidade, né? Não, Renato É massa esse negócio de não fumar Gostei Aí a gente vai se empenhar mais na fazenda, né? Isso, que bom que você... É assim, ele tá te ajudando na sua saúde É, tem que ver Não, acho que você... Você nem queria fumar todo dia também, né? Eu não, eu queria É um bagulho tipo assim, que eu queria, tipo assim, só um dia assim, que é não Ah, então... Deu sorte É porque eu queria fazer mais coisa na fazenda Mas se ela deixasse todo dia, toda hora, assim Ah, ia ser bom? Mas se você quiser parar, você para, você não é viciado, né? Hã? Se quiser parar, você para, você não é... Não, eu não sou viciado, não Se quiser parar, eu paro Mas eu não quero Ah, entendi Ah, que bom, autocontrole é tudo, né? É Eu já perguntei, ela falou que hoje é o dia não Pum, tá Ô, Bruno, gente... Você tá muito engraçado com essa amuletinha, Bruno? Você é o cara mais robocop daqui... Ah, me fudir Rapaz, então ficou assim, a gente descobriu que a Dani é o reeducado, que eu tenho um quarto lá em cima e a gente pode fumar narguile um dia sim, um dia não É... Mesmo depois da sexta não vai poder fumar nada Não Não Tipo assim, é, foi isso que eu pensei Não, mas não tô entendendo Ó, que assim, um dia não Hoje começa um dia não, então hoje é sem narguile Não, mano... Mas vai da porteira pra fora, né? Tem outra fazenda pra ir de outro amigo seu? Então, o Renato falou que só tem essa do seu Adriano ali em cima É, vai pra lá É, não é bom Entendeu? Tipo assim, tá pra ir Tem uma solução pra vocês também Ó, eu vou falar pra vocês... Eu acho que é mais fácil nós tentar convencer ela, mano Tem a Kombi Hippie que vocês podem... Ela tá de modo com o Hippie Vamos agradar ela, vamos agradar ela, velho Dá doce pra ela, paçoquinhos, bagulho que ela gosta É, então Se eu tirar o áudio dela, ela vai ficar lá em cima Vai ficar felizona, né? Vai ficar alegre Rapaziada, deixa ideias de vídeo pra gente gravar Pra, mano, dar uma animada na Dani Pra ela liberar o Narguiri pra nós E, mano, é uma temporada inteira Um dia sim, um dia não Ela vai fumar só 10 dias Mano, tipo, é pouco, né? Tipo, né? Tá ligado? Não dá É isso, mano Então, basicamente, já passei as informações pros meninos Mano, eu gostei que a Dani foi redugado Ela tá fazendo as coisas bem justas Mas, tipo assim, não precisava ser tão rigorosa assim Como o Narguiri, né? Eu topo o plano de agradar ela Eu também acho que eu topo Ela tá vindo ali É, né? Tô passando a informação Ela tá gravando, ó Eu gostei, né? Eu gostei, né? Eu gostei, né? Eu gostei, né? Ela falou que... Nada te agrada? Não é, mano, de verdade Ó, eu não gosto de Narguiri Eu entendo que vocês gostam Imagino, eu sei que tem muita gravação também Ainda bem que eu sou lá do pior, né? Mas vocês também não podem fumar lá embaixo? Caseiro, manda lá Não pode? Eu, Gui, já... Pode conversar com o Gui? Eu vou lá É que o Gui também não gosta? É isso, os moleques, eles não querem respeitar E a única coisa que eu falei... Não, eu tô respeitando Mas não tô gostando Não, eu entendo É muito chato, Gui Mas agora eu falei Ela fica com uma Narguila que é a terra, rapaz Dia assim não é, não, Leozinho Eu quis pôr você aqui no quarto Deixar um lugar bacana Não, eu falei, eu falei Nossa, eu gostei da Danceria do gato Que daí ela tá sendo bem justa Eu gostei da hora Não, porque conta o meu pensamento Vou falar bem a verdade A gente vai ter aula a partir De dois dias Então, então Quando vocês fumam Narguiri E pode ser bem real Vocês vão dormir tudo duas horas da manhã E a minha opinião Eu quero que vocês, tipo Vais dormir umas dez, onze Pra gente poder acordar no outro dia E fazer essas aulas Porque é umas aulas que eu vou falar Não é fácil, tá? É uns bagulho pra gente aprender Três, tambor, laço Então é bastante coisa Deixa eu perguntar uma coisa Eu sou namorado do rei do gado É, da rei do gado Agora você virou Tu é? Tu é? Agora você virou Você namorado de um rei? Vem, cair do gado Os cara sua aí Vai aí Mano, então é isso Eu vou machar o boto Que o boto tá me devendo dez mil reais E eu tenho que pegar esse dinheiro dele ainda hoje E, mano Toda essa informação que eu vou passar Eu tô naquele quarto lá de cima Adentando esse quarto aqui Quando ela tá comigo Marguilha um dia sim, dia não Vou tentar não irritar muito a Dani Pra eu não fazer nada Essa temporada Eu não quero pintar nada Eu tô de boa Olha, eu falo Olha, cara do seu Se eu... Eu acho que eu vou ficar com a dor da Dani Ela vai andar de cavalo Eu vou fazer aula de cavalo É, Dani, o que você precisa? Ah, eu quero ir na bota Vamos ser o mordom, né? Vamos ser o mordom da Dani Agora ela vai soltar o boto Você vai falar Pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Você tá bem bonzinho Mano, quer ficar pescando Mas você sabe aquela temporada Bem suave Que eu não quero nem trabalhar? Olha a última temporada, mano Caiu um galho na cabeça Chegou no hospital da ponta O negócio não vira mais Esse negócio dá ruim Agora eu vou acabar morrendo Com esses vídeos É isso, rapaziada Música Música Música